Serão crime nunca mais, com sua infância, não foi um mar de rosas não Na bebê, lembranças dolorosas então, sim Ganhar dinheiro, ficar rico enfim, muitos morreram sim Sonhando um alto assim, me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria Um lugar onde só tinham como atração E o candomblé pra se tomar a bênção Esse é o palco da história que por mim já contaram O homem na estrada Equilibrado no balão com combo, mal acabado e sujo, porém seu unicular Seu bem e seu refúgio, cheiro horrível de esgoto no quintal Por cima ou por baixo, se chover será fatal Um pedaço do inferno aqui é, onde eu estou Até o IPGE passou aqui e nunca mais voltou Numerou os barracos, fez uma tarde perversa Logo depois esqueceram, filha da puta Acharam uma mina morta, estuprada Deviam estar com muita raiva, mano, quanta paulada Estranha e reconhecível, no rosto desfigurado Deu meia noite e o corpo ainda estava lá coberto com lençol Ressecado pelo sol, jogado o IML